Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais de aqui no canal e hoje galera eu vim aqui trazer pra vocês mano A como pra rápido aqui velho, no lendário game, altamente lendário, All Stars mano Eu Super Hero Star Defense, mas é o Super Hero Defense, eu acho que é isso lá mano É tanto Defense nos jogos aí que eu já tô ficando doido vale, mas tudo bem galera Tem aqui agora o Time Machine que é muito interessante, esqueci de falar em um vídeo mano Que basicamente você deve farmar a noite né velho, deve ser algo assim Então deixa eu aqui entrar, por que que não tá indo? Calma, por que? Ah, deve tá, deve tá fazendo galera, eu acho que eles tão fazendo ainda Como eles falaram lá, tem muita coisa que eles ainda tão fazendo E galera, aqui mano, a técnica secreta, primeira técnica né mano Usa todos os códigos, beleza? Não precisa ficar blindão Então eu vou mostrar aqui todos os códigos, chama Money Please, beleza? Você coloca aí o Red aí, beleza? Eu já usei todos, então fica tranquilo, beleza? Se dá um erro aqui, mas vai funcionar assim, o Grave, beleza? O Grave né mano, ou aí 500 likes, você também coloca, beleza? Ô louco, nem tinha usado velho Nem tinha usado velho, que... e super, beleza? Então tem aí esses 4 códigos muito, muito top galera, que já vai dar uma ajudinha Principalmente esse Grave aqui galera, que ele vai dar um dinheirinho bem bom, tá ligado? Bem bom do Bermão Mas é o seguinte galera, a gente vai ver aqui outra coisa Porque a gente já tá com certo dinheiro e vamos abrir a melhor caixa galera Então deixa eu dar uma equipe, beleza? Vamos vender a Marmachine E galera, torçam pra vir mano O ômega dos megas velho Meu, homem aranha, miranha, vamos lá, bora Vamos abrir a caixa galera, eu quero muito miranha mano Por favor, vem o miranha azul Vem o miranha azul Ah, tá... é, tá bom, tá bom Ô louco, pegamos o range, é Agora, agora eu já tô mais feliz né mano, que não veio repetido galera Porque, meu, eu fico triste quando ver algum repetido galera Mas é o seguinte, bora aqui E ó, o que vocês vão fazer? Antigamente galera, tinha um bug de como você entrar na partida do outro Por exemplo, é liberar um mapa né E aqui, por exemplo, pegar o Space Só que se fizesse uma pessoa que não tinha o Space, ela liberava o Space Hoje em dia tá mais feliz, você tem que fazer Da City até o Space, passando por todas as missões Mas aí galera, vocês não acreditam mano, vocês desde o início do jogo, vocês tem que colocar em, tipo, por exemplo, City Dá o start E eu também vou dar o start aqui em Space E aí galera, altamente e secretamente você coloca em insano Sério, é o modo que mais compensa galera Você deve estar falando Vem aí você tá doido É sério galera, é o modo que tá mais dando aqui dinheiro Isso mesmo mano, e tá bem, bem top galera Ó, aqui no Space fica meio difícil Se você não tiver nenhum personagem lendário Mas mesmo assim você ganha muito, muito dinheiro galera Mas por que que é tão bom assim? Basicamente, no modo normal, você leva mais ou menos 30 minutos pra acabar uma wave né Uma partida E aqui galera, você leva, tipo, 10 minutos, 5 minutos e ganha o dinheiro total de 30 minutos Ou seja, você perde 3 vezes menos tempo, você ganha mais XP e mais gold, beleza? O segredo galera, tá no Insane Mode, beleza? Você começar a jogar, tipo, do zero no Insane, galera Vocês vão par demais mesmo Par muito, muito mesmo Igual eu tô aqui level 78, beleza? E eu só jogo Insane, galera Insane pra lá e pra cá, meu irmão E ó, agora o meu próximo, velho Agora Rapaz, estamos em busca, mano Do ômega e lendário Aqui, galera Ô, louco A gente quer Miranha, galera Por que o Miranha? Ele dá Ele dá meio que uma habilidade Que deixa o inimigo lento Inclusive eu achei a Batgirl meio fraca, tá galera? Porque ela dá A cada 1.8 segundos Dá 200 de dano, 300 de dano Então eu achei bem nerfada Ela, beleza? Aqui, essa tropa aqui do Magneto Já vai dar mais dano, beleza? E é muito bom que você tem um lendário Você farmar aí, mano É porque ele tem um range muito ótimo, né, velho? Muito ótimo mesmo Ó, seguinte A gente já pega Quase aqui o mapa A área toda, né, velho? E o que que tem, galera? Também tem os personagens melee Esse aqui é um melee, beleza? Esse bruto aqui é um melee Então Cada personagem aí tem o seu tipo Os melhores, assim Que dão mais dano São os melee, tá, galera? Mas os outros aqui Tipo o Magneto São muito bons Que vocês ficam só de longe Pá E dando vários daninhos Então Eles ajudam também, né? Tão ruimzinho assim, né, galera? Não é tão triste, né, velho? Mas é o seguinte Deixa eu dar mais upgrade Eu vendi, mano O meu ciborgue, galera O meu ciborgue, no caso Não era aquele do laser 24 horas, mano 24 horas É isso aí, galera Porque O laser padrão do ciborgue É uma metralhadura, velho Ficar Só sugando, tipo Na pessoa, velho Então Deixa eu pegar aqui Vamos dando mais upgrade No general Zod E aí, galera Quanto mais você ir, mano É bom também Você deixar nem tudo No auto-skip, tá? Porque no auto-skip, galera Você ganha meio que Por wave e por dano Então não adianta Tá chegando um Thanos Aqui no final E vocês dar dano Então é Quanto mais vocês dar dano Numa partida, melhor Beleza? Então é bom Você sempre deixar Dano e skip Não importa nem Se você perder, galera O importante mesmo É acumular Pra comprar um lendário Beleza? Eu nem ligo Aqui de perder, mano Eu só quero Um money que vem Quando a gente termina Uma wave dessa, beleza? Que é bastante mesmo Agora Se eu tivesse, galera O Spider-Man Ele ia dar slow Beleza? Ia ser muito, muito forte Mano Acho que seria Uma das tropas Mais apelonas Que eu ia ter Porque o Spider-Man Ele não é melee Ele é meio que ranged E aí ele dá slow Mano Ele é tipo um suportizaço Mano É muito, muito bom Galera Eu recomendo Você tentar pegar o Spider-Man Tanto faz ser o primeiro Mano Já vai ajudar Bastante, mano Principalmente com esses melee aqui Que tem um range Que tem um range muito, muito fraco Galera Ó 7 de range O Bane 7 de range O General Zod Então Eles estão aí Tudo no mesmo nível Beleza? E ó Deixa eu ver aqui Se tem como mais colocar mais Não tem como, hein Não tem como, velho Triste Ó Mas eu já tô aqui Na auto-skip Vamos ver Quantos minutos Vai dar de partida Galera E é sério Depois é bom Fazer uma live Porque Uma live desse jogo Vai ser muito maneiro Que eu consigo jogar Com todos vocês Né, galera Comenta aí, mano Eu acho que eu vou deixar Pra amanhã Porque amanhã é sexta Né, galera A gente já combina aí Um certo horário Muito top mesmo, galera Muito mesmo Ó O General Zod Já tá chegando E olha o dano, galera Meu Agora Essas tropas aqui Tão fortes, hein, galera Tão badass Tão Rapaz Tão só, mano A força, velho E ó Aqui já vai acabar, hein, galera Eu tenho que Eu tenho que ir revendendo E fazendo isso, ó Viu? Vocês tem que fazer isso também Se tiver passando um Vai colocando também, ó Olha isso A gente tá tipo Meio que solando Um boss, galera Um boss, mano Deixa eu vender aqui Beleza Foi Aí a gente coloca aqui Padrão Vamos vender, mano Vamos nem tomar dano, velho É bom também vocês fazerem isso E ó Tá no auto skip wave Padrão Padrãozinho A gente vai colocar agora Um E eu vou colocar um aqui, mano Vamos dar uns upgrades Diferenciado agora Mas por que que seria bom Homem-Aranha, galera? Esses personagens Tem muito pouco range Imagina agora o slow Aí já daria pra dar Bastante dano E aproveitar Muito, muito Personagem O zodi O zodi, galera Ele é melhor que o Bane Beleza? Por que que ele é melhor? Ele tem mais Menos codon Então Ele dá mais dano Ele dá o mesmo de dano Na verdade Ele aqui tem o mesmo dano Só na forma básica Ele é mais fraco Beleza? Mas aqui Ele Ele é um pouquinho Mais rápido Então compensa mais Generar o zodi Do que o Bane Beleza? Eu diria que, mano Todos estão no mesmo nível Menos a Bite Girl Que eu achei bem fraquinha Comparado com os outros Personagens lendários Eu acho que é o pior Personagem lendário Que tem Beleza? Mas, mano Vamos lá E pra quem não sabe Ainda não tem AOE, tá? O que que é AOE, galera? É dano em área Então Não tem aí nenhum Por enquanto, né? Mas na próxima atualização Inclusive Amanhã Eu vou ter uma surpresa Aí pra vocês O primeiro vídeo de amanhã Vai ser épicamente épico, velho Lançar um negócio secreto Da secretância, galera Bora lá, hein? Aí sim Meu irmão Ó o Thanos É agora, galera Que a gente vai dar skip Por quê? A gente não vai nem conseguir Dar dano direito Tá ligado? Olha isso, mano De todas as tropas aqui A gente conseguiu só atirar Um pouquinho Na metade da vida Um pouquinho, velho Meu É muito apelão Thanos, galera Nem colocando ali Personagem recolocando Vai dar, mano A gente tem que fazer É isso Agora focar nos outros Que estão vindo E se eu não me engano É a cada tropa Que você ganha No final da wave Tá, galera Ou seja, o dano É contado assim A cada tropa Que você elimina Depois vai ser Sua recompensa Então quanto mais tropa Vim, melhor, né? Às vezes Tem a chance De vir dois danos seguidos Galera Na wave Meio que Tem uma porcentagem De chance lá Muito louca, galera Eu acho muito ruim isso Tipo Antigamente Vinha e demorava Mais cinco waves Só que agora Às vezes vai seguido Galera Tá muito, muito apelão Mano Eu acho que isso Tá muito, na verdade Quebrado Isso sim, velho Aí é bom Mas, ó Tá vindo mais general Thanos Awaken Mano Agora sim Já vamos pra bala Velho Olha isso Que Aí, ó Tô falando, galera É muito complicado vencer Tem mais um Thanos Vindo, velho O que que é isso? Hoje eu vou pegar Mais um Mano lendário E aí eu vou parar, velho Que hoje eu já joguei demais, galera Olha aí, ó Deu sete minutos A gente ganhou mil de gol De mil e oitocentos Beleza? Ou seja Compensa demais, galera A gente já Tipo A cada uma hora A gente quase Compra um lendário Beleza? Mas é isso, mano Realmente espero que você tenha gostado Tamo junto Não esquece de se inscrever, galera É nóis Valeu, falou E fui!